Fala galera, mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o LFG1D20Time e hoje nós estamos apresentando minhas coleções dos Ben 10 É, porque eu não gravei vídeo, não gravei vídeo, por quê? É porque eu tava pensando pra gravar vídeo, então hoje estou gravando vídeo Vamos nessa Primeiro, vamos apresentar O boneco grande do Ben 10, dos Ben 10 É, do Ben 10 Foi a minha avó que deu, acho que foi há muitos anos que eu tinha Acho que foi na RINREP que a minha avó deu É, foi da minha avó que deu, foi a minha avó Então, isso foi, acho que foi há alguns meses Benda com relógio, com sapatinho preto e tá com marrom E tá com a roupa azul, tá com pretinho, tá com branquinho 10 Pois é, pois é gente, que eu tinha acho que faz muitos anos Ok, agora o próximo é chama Chama do Ben 10 É, eu tinha acho que faz alguns anos que eu tinha ele Eu tinha ele, aí, acho que faz alguns anos que a minha tia me deu Pois é gente, é Pois é, porque Tô apresentando Não, eu já tô apresentando Isso é o Chama, se ele tá saindo com a pinta Ele tá com fogo, ele pode ir assim Voar Bom É Com o Wii ele pode soltar com fogo É Agora o próximo É, isso aí, acho que eu me lembro Eu não lembro muito dele, mas eu não me lembro mais não É É porque eu não me lembro o nome dele Se vocês, se Se vocês pedirem uma coisa, qual o nome dele É, isso é o Ultimate Ben 10 É, acho que é o Ultimate, acho que eu me lembro dessa série É Eu não me lembro, mas eu não me lembro mais não Porque eu pedi a rabinha dele É Agora o próximo É Feedback Feedback do Super Choque Mas só que eu chamo dele de Feedback É do Ben 10 Homem-Divereço Do Ben 10 Homem-Divereço Então eu entendi ele, acho que faz alguns anos que a minha tia me deu É Então é isso Então eu tinha, acho que isso faz muito tempo Muito tempo, muito tempo Ele pode dar um choque, pode dar com uma rabinha É Pois é É Agora o próximo O último É o Gigande O Chigande O Chigande ou Ah, Zigande Gigande ou Chigande É Pois é Não sei o nome dele, mas Eu chamo de Gigande É Gigande? Não é Ele tá saindo Ele tá saindo todo É Ele é muito grande Mano, olha só Ele tem que Isso Isso é a cabeça dele Que é mais grande É E ele tem uma mão mais grande Tipo dessas aí Tipo desses aí Tipo desses E tem uma O pé dele Ele tá com grande Não é na pena dele Ele tá com vermelhinho Cara Então Então galera Se inscreve no meu canal R.F. Guimar que vem o tempo Então tá bom Tchau Gente E dá um joinha Tchau